Olá, paz do Senhor, minha família em Deus. Hoje eu trago pra vocês uma notícia abençoada. A banda Resgate grava uma música durante a pandemia. Uma música abençoada. Confiram só. Ela foi lançada na última sexta-feira, dia 15, em todas as plataformas de streaming. Os integrantes da banda gravaram a música, cada um em suas casas. A canção também ganhou um clipe com uma produção bem especial. A dor é uma canção composta por Zé Bruno, em meio à pandemia. O single fala sobre como nos comportamos quando sentimos dor e como reagimos quando ela se vai. A dor é professor, diz o refrão, um olhar sobre nossa humildade em reconhecer nossas limitações humanas, pois a dor faz isso e nossa capacidade de mudar nossas perspectivas quando elas se vai. Cada integrante da banda Resgate gravou sua parte em sua própria casa e contaram com Pedrinho Cardenas nos teclados, além do clipe que foi captado e editado por Douglas Pimentel. É com esse sentimento que te convidamos a curtir essa canção e refletir junto com a gente, afirma a banda. Vamos lá, bênçãos de Deus, conferir esta nova música da banda Resgate, a dor. Fiquem todos na paz. Espero que esta informação seja bênção na tua vida e que esta música venha nos confortar nessa fase que estamos passando. Amém? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve no canal, fortalece o nosso trabalho, deixe o seu like e compartilhe para que juntos levemos as bênçãos de Deus mais longe. Fiquem todos na paz e que Deus abençoe a todos. Olá, paz e o seu.